O Evangelho como me foi revelado por Maria Valdorda, capítulo 366. Anastástica, entre as discípulas, as cartas de Antioquia. Valdorda descreve a visão do dia 22 de janeiro de 1946. Jesus deixou Betânia e também aqueles que estavam com ele, isto é, Simão Zelotes e Márcio Zeno. Mas a eles foi juntar-se Anastásica, que toda velada vai caminhando ao lado de Márcio Zeno, enquanto Jesus vai um pouco atrás com Simão. Os dois pares vão caminhando e conversando, cada um dos dois fala dos seus próprios assuntos e daquilo que mais lhes interessa. Diz Anastásica a Márcio Zeno, continuando uma conversação já começada. Não vejo a hora de conhecê-la. Talvez a mulher esteja falando de Elisa de Betiçor. Podes crer que eu não fiquei tão comovida, nem quando casei, nem quando foi declarada alegrosa. Como a saudarei? Como a saudarei? Márcio Zeno, com um sorriso doce e sério, ao mesmo tempo lhe disse. Ó, com o seu verdadeiro nome, mãe. Mas eu não a conheço. Não será confiança demais? Quem sou eu, afinal, em comparação com ela? Estava falando de Nossa Senhora. Não mesmo que eu, no ano passado. Afinal, tu és muito mais do que eu. Eu era um pobre órfãozinho sujo, amendrontado e rude. No entanto, ela sempre me chamou de filho desde o primeiro momento. E tem sido uma verdadeira mãe para mim. No ano passado, era eu que estava tremendo de ansiedade na expectativa de vê-la. Mas depois, só ao vê-la, já não teme mais. Tendo cessado completamente aquele espanto que me havia ficado no sangue desde quando antes eu tinha visto com meus olhos de menino as fúrias da natureza que haviam destruído tudo em minha casa e em minha família. E depois, depois, com estes meus olhos de menino, eu tinha podido tido que ver como o homem é uma fera mais cruel do que o chacal e do que o vampiro. Trever sempre, chorar sempre, sentir o nó aqui apertado, duro, doloroso, de medo, de pena, de ódio, de tudo. Em poucos meses, conheci todo o mal, a dor, a ferocidade que existiu no mundo. E eu não podia crer que ainda houvesse bondade, ainda amor, ainda alguma proteção. Mas como? Quando foi que o mestre te recebeu? E quando que passaste a ficar entre aqueles que seus discípulos estão bons? Eu tremi ainda, irmã, e odiei ainda. Ah, foi preciso algum tempo para eu me convencer-me de que não precisava ter medo. E ainda mais, tempo ainda foi preciso para chegar a não odiar a quem havia feito em alma sofrer ao fazer que ela ficasse conhecendo o que pode vir a ser um homem, um demônio vestido de fé. Não se sofre sem longas consequências, maiormente, quando somos crianças. Permanece ainda um resíduo, mas nosso coração é ainda tenro e ainda morno por causa dos beijos da mamãe. E em lugar dos beijos, ter que receber pauladas. Cobre menino! Sim, pobre, muito pobre, eu não tinha nem mesmo esperança em Deus. Tenho respeito para com o homem. Eu tinha medo do homem. Mesmo perto de Jesus, mesmo nos braços de Pedro, eu tinha medo. Eu disse, será possível? Oh, isso não continuará. Estes também se cansarão de ser bons. E eu suspirava por estar perto de Maria. Uma mãe é sempre uma mãe, na verdade. E de fato, quando eu a via, quando estava em seus braços, não tinha mais medo. Compreendi então que todo o passado tinha terminado mesmo. E que do inferno eu tinha passado para o paraíso. A última dor foi ver que me deixavam de lado. Eu sempre estava esperando algum mal. E chorei fortemente. Mas então, com quanto amor ela tomou conta de mim. Eu não chorei mais por minha mãe. Desde aquele momento, não treinei mais. Maria é a doçura e a paz dos infelizes. E é de doçura e paz que eu também preciso. Suspira a mulher. E dentro de pouco tempo a terás, ele disse. Estás vendo aquele verde lá embaixo? Ela está escondida lá, dentro da casa do Getsemane. E lá estará também a Elisa? Se a Elisa está lá, eu não sei. Ela estava doente. Porra, será que ela vai morrer? Quem então me tomaria por filha? Não tenhas medo, ele disse. Terás mãe em casa. E assim será. Vamos para a frente, um pouco mais depressa. Eu não sei conter-me quando estou perto de Maria. Eles apressam o passo e eu não ouço mais o que eles estão falando. Os elotes os veem quase correndo pelo caminho apanhado de gente, diz a Jesus. Parecem dois irmãos. Olha como são amigos. E até o velho João Félix conseguiu te formar? Sim, mas foi porque ele se deixou destruir e ser construído de novo completamente por mim. É verdade, já notei que os maiores pecadores, quando se convertem, conseguem até superar-nos em santidade, a nós que temos os nossos pecados. Por que será? Porque a compreensão deles está em proporção do seu pecado. Ela é imensa. Por isso, ela os esmaga sob o peso da dor e da humildade. O meu pecado está sempre diante de mim, diz o salmista. Isto conserva o humilde espírito. É uma lembrança boa quando é uma lembrança unida à esperança e à confiança na misericórdia. As meias perfeições, ou até mesmo que meias muitas vezes param de crescer, porque elas não têm o estímulo do remorso, de ter pecado gravemente e de dever dar uma reparação, que os fará andar para a frente, para a verdadeia perfeição. E as imperfeições que nós deixamos que existem e persistam em nós, são como a poeira, os detritos? Sim, Simão, vós estáis muito estagnados ainda. Tendes um movimento quase imperceptível para a perfeição, e não sabeis que o tempo passa rapidamente? Não pensais que nesse tempo, que para vós está sobrando, deveria esforçar-vos para vos tornar desperfeitos? Se não possuídes a força da perfeição conquistada com uma vontade decidida neste tempo que não para, não podereis resistir a tempestades que Satanás e seus filhos desencadearão contra o Messias, o mestre e sua doutrina. Dia virá em que aturdidos perguntareis uns aos outros. Mas como podemos nós ser derrotados, nós que tivemos com ele durante três anos? Oh, a resposta está em vós, em vosso modo de agir. Quem mais se esforçar para tornar-se perfeito nesse tempo que falta, esse será capaz de ser fiel. Três anos? Mas então, oh meu senhor, então na próxima primavera te perderemos? Estas plantas estão com seus frutinhos, e eu os saborearei quando estiverem maduros. E nunca mais os saborearei depois dos frutos destino, as novas colheitas. Não tem tristeza, Simão, a tristeza é estéreo. Fica sabendo e toma providências para te confirmares na santidade, a fim de poderes ser fiel no momento terrível. Sim, eu farei com todas as minhas forças. Posso dizer isso aos outros, para que se preparem também eles? Pode-os dizer, mas só quem tiver uma firme vontade, forte, quererá fazer. E os outros estarão perdidos? Não, mas serão duramente provados pelo que fizerem. Eles serão como alguém que se julgava forte e se encontra aterrado e vencido, atordidos, acovardados, humildes finalmente. Porque pode, escrevo, Simão, se não morrer humildade, se não houver humildade, não se irá à frente. O orgulho é a pedra sobre a qual Satanás tem o seu pedestal. Porque conservá-la no coração, será um mestre agradável e se ser horrendo, não, mestre. No entanto, vós tendes no coração um ponto de apoio, a cátedra de onde ele dá suas lições. Vós estáis empastados de orgulho. Tendes orgulho por tudo e por todos os motivos. Até o fato de seres os meus discípulos repostos, para vós já serve isso de orgulho, mas só aos estultos. Será que não vos cura a comparação de que sois com aquele que vos escolheu? Será que não vos cura a comparação do que sois com aquele que vos escolheu? Não é porque eu vos chamei que sois santos, mas é pela maneira como ficais depois do meu chamado. A santidade é uma fábrica que cada um constrói por si mesmo. A sabedoria pode indicar a cada um o método e o desenho, mas o trabalho e o material dependem de vocês. É verdade. E então nós nos perderemos? Depois da prova seremos mais santos porque seremos mais humildes? Sim. O sim é breve e sério. Tu diz assim, mestre, assim nos digo. Quererias de nós uma santidade antes da prova. Eu desejaria que fosse assim, Simão, para todos. Para todos. Não seremos iguais na prova? Não, não sereis igual. Nem antes, nem durante, nem depois dela. E no entanto, a todos eu dei a mesma palavra. E então, o mesmo amor, mestre, nós somos grandes culpados em nossa conduta para contigo. Jesus suspira. Pedro informa que estava esperando a chegada da aurora, que Elisa ainda está sofrendo na casa de Joana, que na tarde anterior tinham chegado os fariseus, e que um feixe de notícias um tanto confusos, das quais finalmente nasce uma pergunta. E Lázaro? As quais Jesus respondeu uma por uma. Pedro, muito curioso, não sabe se conter, sem que pergunte. Nada então, senhor? Nenhuma notícia? Sim, a seu tempo saberás. Onde está a margem de Deus com a mulher? Já estão em casa? Oh, não, a mulher não teve coragem de ir adiante, sentou-se à beira da estrada e está te esperando. Mas dizem, mas dizem, ele me desapareceu, teria corrido para casa? Vamos apressar o passo. Mas por mais que o aprecem, não chegam à casa antes que Maria. Com a cunhada Salomé, por filho e as mulheres de Bartolomeu e de Felipe, já tenham saído para ele emprestar sua veneração. Jesus, a saúda de longe, se dirige para o lugar onde está Anastásica. Toma-a pela mão, levando a sua mãe e as mulheres. Aqui está, esta é a flor desta Páscoa, minha mãe. Este ano é só esta, mas que ela te seja agradável, pois eu que a conduzo a ti. A mulher se ajoelhou, Maria se inclina e a levanta, dizendo, As filhas estão sobre o coração e não aos pés de suas mães. Venha, minha filha, conheçamos-nos de vista, como os nossos corações já se conhecem. Aqui estão presentes as irmãs, outras delas ainda virão, e que se forme uma doce família. Todo amor entre os seus membros e toda santidade para a glória de Deus. As discípulas trocam entre si beijos de amor e se perscrutam umas às outras. Entram na casa e sobem para o terraço que está rodeado por centenas de oliveiras. Os grupos se separam. Jesus está com os homens e as mulheres que são a parte ao redor da recém-chegada. Susana está de volta, tendo ido à cidade com seu marido. Chega Joana com os meninos. Com seu rosto de anjo, aparece Anália e Jairo, que estava no meio dos discípulos, enquanto eles iam correndo para Jesus, está de volta com sua filha, que já está no grupo das mulheres, e perto de Maria, que a acaricia. Paz e amor é o que se pode ver no acolhimento dado às pessoas. Depois o sol desce e antes de despedir-vos que vão para suas próprias casas e as de seus hospedeiros, Jesus os reúne todos em oração e os abençoa. E em seguida os despede, ficando com os que preferem comprimir-se na casa do Geticêmane, ou pernortar por baixo das oliveiras em vez de se afastarem dali. Por isso, das mulheres ficam ali Maria, Maria de Alfeu, Salomé, Anastásica e Porfira. E dos homens ficam Jesus, Pedro, André, Tiago, Judas de Alfeu, Tiago, João de Zepedeu, Simão Zelotes, Mateus e Margesia. A ceia é logo consumada. Jesus convida, então, sua mãe Maria de Alfeu para ir com ele e com os discípulos através do olival silencioso. Talvez as outras mulheres também iriam de boa vontade, mas Jesus não as chama e até diz a Salomé e a Porfira, Usai de tantas palavras com a nova irmã e depois ire de deitados, sem ficar desnos esperando. A paz esteja convosco. E as três se resignam com seu destino. Pedro está um pouco aboado e fica calado enquanto todos os outros estão falando no grupo e andando para o futuro monte da agonia. Eles se assintam no alto, tendo à sua frente Jerusalém, que pouco a pouco vai se acalmando depois da confusão. Acende os fachos, ah, Jesus, Pedro. Acende os fachos, Pedro. Ordena, Jesus. Para quê? Porque eu quero ler-vos o que escreveram João e Cíntia. Por isso que estás descontente. Fica sabendo de uma coisa. É por isso que eu não quis que as três mulheres viessem. Mas minha mulher estava aqui naquela tarde. Mas é que excluir somente a Salomé das velhas discípulas teria sido feio. Afinal, isto te vai dar oportunidade de soltares a tua língua contando a tua mulher o que agora vais ouvir. Pedro, exultante por causa da elogia e da porfia e pela licença de podê-la por a par do segredo, de repente perde o mau humor e põe-se a preparar e a acender uma boa fogueira, da qual começam já a levantar-se as chamas altas e ainda sem movimento, pois o ar está calmo. Jesus tira do cinto as duas cartas, as desenrola e lê no meio do círculo, atento de onze rostos. A Jesus de Nazaré, honra e bênção. A Maria de Nazaré, paz e saúde. A Margesian, bem-amado, paz e carícias. Ágrimas e sorrisos estão em meu coração e sobre o rosto, enquanto eu me sinto para escrever esta carta, todos vós. Lembranças, saudades, esperanças e paz pelo dever cumprido estão em mim. Tudo do passado que para mim tem valor, isto é, a parte que começou há doze meses, está tudo diante de mim, junto a um salmo de reconhecimento a Deus imensamente piedoso, para com o culpado é o que me extravasa agora no coração. Que tu sejas bendito e contigo a santa que te deu ao mundo, essa outra mãe da qual eu me lembro como tendo sido a compaixão encarnada. E contigo sejam benditos também Pedro, João, Simão, Tiago, Judas e outro Tiago, André e Mateus. E, enfim, tomando sobre o coração para abençoá-lo, caríssimo Margesian, Por tudo que vós me destes, desde o momento em que vos fiquei conhecendo até o momento em que vos deixei. Ó, não que vos fiquei conhecendo até o momento. Ó, não, foi por minha vontade. Deus perdoe aqueles que me arrancaram do convívio convosco. Deus os perdoe e aumente em minha capacidade de fazer o mesmo por mim mesmo. Por enquanto, com a ajuda dele, ao mesmo tempo que ele eu posso fazer. Mas sozinho não, ainda não poderia. Porque ainda está por demais aberta a ferida que me fizeram ao me arrancarem a minha verdadeira vida de Ti, ó Santíssimo. Por demais aberta ainda, mesmo com os Teus confortos, que são como uma chuva leve, contínua e balsâmica, cair sobre mim. Jesus passa os olhos por sobre muitas linhas sem lê-las. Depois recomeça. A minha vida. Mas Pedro, que para ajudar o mestre a ler, tinha apanhado um facho mais aceso e o estava conservando levantado, tinha ido ficar com ele perto do mestre e, espichando o pescoço para ver o que estava escrito, disse. Não, não é assim. Por que é que não lês tudo, mestre? Há outras coisas de entremeio. Eu sou um animal, mas não tanto a ponto de não saber ler nem devagar. Eu estou lendo o seguinte. As tuas promessas superaram as minhas esperanças. Mas tu és terrível, hein? Pior que um menino, diz Jesus sorrindo. É verdade, sou um velho em certos momentos e, por isso, tenho uma mais malícia do que um menino. Devias ter também mais prudência. Ela é boa entre os inimigos, mas aqui estamos entre amigos. Aqui João pode dizer belas coisas a respeito de ti e eu quero sabê-las, para eu também ficar sabendo como hei de proceder quando tu me despachares como uma mercadoria para outro lugar. Vamos, mestre. Lê tudo, mãe. Diz-lhe. Diz-lhe que não é justo dar-nos as notícias aos pedacinhos, como se fôssemos peixinhos. Nada, deixa disso, algas, lodo, peixinhos, miúdos e peixe que já foi provado. Queremos tudo, ajudar-me, vós. Ficai aí parecendo umas estátuas, vós me causais raiva. E todos se riem. Deixar de rir é difícil diante daquela agitação de Pedro que pula para cá e para lá como um potrinho teimoso, sacudindo seu facho aceso, sem tomar cuidado com as centelhas que lhe estão jovendo sobre as costas. Jesus precisa ceder para acalmá-lo e poder prosseguir a leitura. As tuas promessas superaram as esperanças que eu depositava nelas. Ó, mestre santo, quando naquela triste manhã de inverno tu me prometestes que terias vindo consolar o teu triste discípulo, eu não compreendi qual era o valor da tua promessa. A dor e a relatividade do homem oprimiam minhas faculdades de espírito e ele estava obtuso para compreender as dimensões de tua promessa. Que tu sejas bendito, ó espiritual visitador das minhas noites, que por isso não se tornaram desolações e dores como eu previa. Então Jesus, ele tinha escondido, né, que Jesus está indo visitá-lo à noite, espiritualmente. Má expectativas de ti, teu alegre encontro contigo. A noite que é o horror dos doentes, dos exilados, dos que estão sozinhos, dos culpados, foi para mim verdadeiramente feliz por fazer tua vontade e por servir-te e tornou-se aquela espera das virgens sábias pelo esposo que estava para chegar. A minha pobre alma tem mais do que isso. Tenho a felicidade de ser esposa que espera o seu amor que vem ao quarto nupcial para dar-me cada vez a alegria do primeiro encontro e o êxtase fortificante da união. Ó, meu mestre senhor, enquanto eu te bendigo por tudo o que me das, eu te peço que te recorde das tuas promessas que me fizeste. A mais importante por ser eu o homem fraco demais que eu sou e que não me deixes nesta vida na hora da tua dor. Tu conheces a minha fraqueza, não deixes que aquele que pelo teu amor despojou-se do ódio, leva por ódio para com os homens teus carrascos ter que revestir-se de novo com os espinheiros e ardentes distintivos do ódio. A segunda é para o teu pobre discípulo, também ele fraco demais e com uma perfeição muito incompleta. Fica perto de mim, como disseste, na hora de minha morte. Agora que sei que para ti não existem distâncias e nem no mar nem os montes, os rios e a vontade do homem que nada te impede de dar a quem te amo o conforto de tua sensível presença. Eu não duvido mais de que poderei ter-te presente ao meu expirar. Vem, Senhor Jesus, e vem logo para introduzir-me na paz. Nossa, Jesus vai lá sensibilmente aparecer para João Pendor lá na Anticoquia. Uau! Olha que lindo, gente. E agora que já te falei do Espírito, dá-te notícias do meu trabalho. Tenho muitos alunos de todas as raças e línguas para não causar estremeza a uns nem a outros. Eu os separei por dias e vou alternando um dia com os pagãos e outro com os fiéis. E com muito proveito, pois aqui há falta de pedagogos. O que eu ganho, eu dou aos pobres e assim eu os atraio ao Senhor. Retomei o meu antigo nome, porque, não porque eu goste dele, mas por prudência. Nas horas em que estou livre, quando estou lidando com o mundo, eu sou Félix. Nas horas em que estou só com Jesus, sou João, na graça de Deus. Eu expliquei a Filipe que meu verdadeiro nome era Félix e que João só dizia para distinguir-me entre os irmãos. E nenhuma admiração me suscitou, dada a facilidade com que mudamos os nomes e nos chamamos pelos sobrenomes. Espero trabalhar muito aqui, a fim de preparar o caminho, os santos irmãos. Se eu tivesse mais força, gostaria de lançar-me através dessas campinas para tornar conhecido o teu nome. Mas talvez eu possa fazê-lo no primeiro verão ou no tempo fresco do outono. O ar puro de antigônio, estes jardins tão plácidos e belos, as flores, as crianças, as galinhas, o afeto dos jardineiros e, sobretudo, o grande sério e filial de Sinti que muito me alegra. O afeto, né? Sério e filial de Sinti que muito me alegra. Eu diria que até melhorei. Não é assim que pensa Sinti que, por mais que o pensamento dela se manifeste somente em seus contínuos e solícitos cuidados que ela tem para comigo, pensando em minha comida, no meu repouso, para que eu não passe frio. Mas eu me sinto melhor. Essa será talvez a sensação que se tem pelo dever heróicamente cumprir. Assim diz Sinti que, eu gostaria de saber se ela está certa. Porque eu acho que o dever é uma coisa moral, enquanto que a doença é uma coisa carnal. Também eu desejaria saber se tu costumas vir realmente ou se me aparece somente aos sentidos espirituais, mas de um modo tão perfeito que nem me deixa distinguir onde termina a realidade material de tua presença. Mestre querido e bendito, o teu João se ajoelha pedindo-te a bênção. A mãe, a Maria, aos santos irmãos, paz e bênção. A margem dizia um beijo para que ele se lembre de mandar-me as santas palavras. Vão para os exilados que são operários na vinha do Senhor. Esta é a carta de João. O que achas dela? As impressões se entrecruzam, mas a mais forte de todas é sobre a presença de Jesus, que parece para ele lá. Eles o enchem de perguntas sobre como pode ser, se é que pode ser, e se Sintiq também o veio, etc. Jesus faz um gesto pedindo silêncio e abre o bolo de Sintiq e lê. Sintiq é o Senhor Jesus, com todo o amor de que era capaz. A mãe bendita, minha veneração e louvor. Aos irmãos do Senhor, reconhecimento e bênção. A margem se é um abraço da irmã distante. João te falou, mestre, da nossa vida. De um modo muito resumido, ele te falou do que ele faz, do que eu femininamente faço. Tenho a minha pequena escola cheia de meninas e ganho espiritualmente, porque as ganho para ti. Ó meu Senhor, quando lhes falo do verdadeiro Deus, mesmo em quanto trabalho. Aqui nesta região, onde tantas raças se misturaram, existe uma meada desordenada, que não passam de religiões impraticáveis. Filamentos de religiões que não servem para mais nada. No meio de tudo, rígida e inteligente, está a férias dos israelitas, que com seu peso arrebenta os fios fracos das outras, sem nada conseguir. João, tendo seus alunos, precisa agir com prudência. Eu com as meninas vou mais livremente. Ser mulheres é sempre uma inferioridade, de tal modo que para as famílias de religiões diferentes não importa se as meninas se misturam numa mesma escola. Basta que elas aprendam a rendosa arte do bordado. E bendito seja o conceito desdenoso que o mundo tem de nós, mulheres, porque isso nos permite alargar cada vez mais o nosso campo de ação. Os bordados se vendem muito bem e a fama deles vão longe, e de longe vêm vê-los as damas. A todas eu tenho oportunidade de falar de Deus. Ó como os fios que se transformam em flores, em animais e em estrelas no tear ou na tela servem contanto que sim se queira, para encaminhar as almas para a verdade. Tendo conhecimento de várias línguas, eu posso usar o grego para os gregos, o latim para os romanos, o hebraico para os hebreus, e nisso vou sempre melhorando com os auxílios de João. Outro meio de penetração é o ungüento de Maria. Dele eu tenho feito muito de novo com as essências que há por aqui. E a ele eu misturo uma pequena parte do original para santificá-lo. Úlceras e dores, feridas e mal no peito desaparecem. É verdade que enquanto eu unto e enfaixo não faço outra coisa a não ser dizer os nomes santos, Jesus e Maria, e até fazendo um jogo de palavras com o nome grego de Cristo. Dei a esse balso o nome de um São Mirra. Pois não é bem isso? Não é bem assim? Não há nele a essência santífera da milha de Deus que te gerou? Ó precioso óleo que nos torna um reis! Devo estar sempre pronta para preparar-o de novo. E eu pediria a santa que preparasse mais um pouco dele e me mandasse para a festa do tabernáculo, a fim de que eu possa misturá-lo a outro feito por esta ínfima serva de Deus. Mas se eu estiver fazendo mal ao proceder assim, diz-me, Senhor, que eu não farei mais. O querido João me elogia muito, e que deveria eu dizer dele, então? Ele sofre dores lacinantes, mas é de uma fortaleza maravilhosa. Se eu não soubesse qual segredo dele, ficaria espantada. Mas desde aquela noite em que ao voltar da visita a um doente, o encontrei estático e transfigurado, e ouvi as palavras dele, me prostrei, percebendo que tu estavas presente para o teu servo, eu já não posso espantar. Talvez algum irmão ficará admirado por sua vez, percebendo que eu não me queixo, por não tê-lo visto eu também. Por que haveria de eu fazer isso? Está tudo bem, tudo é bastante. Mas uma vez que és tu que dás a graça, cada um recebe a parte que merece, e que lhe é necessário. Portanto, é bom que João te tenha visível, e eu te tenho somente no Espírito. Olha que lindo, gente. Ela não liga de não ver as luzes. Ela não tem ciúme de João por causa disso. Olha que lindo, gente. Olha que lição que ela deu pra mim hoje. Que lindo. Se eu sou feliz como mulher, tenho saudades do tempo em que estive contigo com Maria. Mas com a alma eu estou felicíssima, porque só agora posso dizer que estou ao teu serviço, meu Senhor. Penso que este tempo é um nada, porque a obediência é a moeda para se poder entrar no teu reino. Penso que poder ajudar-te é uma graça que ultrapassa tudo aquilo que a pobre escrava podia sonhar, até em suas horas de delírio, e que tu me concedeste para ajudar-te. Penso que, estando agora separada, contudo eu te terei, enfim, por toda a eternidade. E canto a canção do João, como faz uma cotovia na primavera, por sobre os campos dourados da Hélodie. As minhas moças a cantam, pois a acham muito bonita, eu as deixo cantar ao ritmo do tear, tão semelhante ao do remo, naquele dia em que já vai longe, porque eu penso que pronunciar o teu nome ao mãe já seja uma predisposição para a graça. João me pede que eu acrescente a notícia que te manda um ótimo cidadão de Antioquia, Nicolau, a nome dele. É a sua primeira conquista para o teu rebanho. Esperamos muito que Nicolau não nos desiluda no conceito que dele temos em nossos corações. Abençoa a tua serva, Senhor, abençoa, ó mãe, abençoa-me todos, ó vós, ó santos, a tua menino bendito que vai crescendo em sabedoria junto ao Senhor. Assim escreveu Cíntico. E acrescenta um poste escrito sem que João saiba. Ela diz, João não sobressai, não se torna forte a não ser no Espírito. Do resto vai definhando, não obstante todos os cuidados. Sempre está muito bem no primeiro dia do verão. Acho que ele não vai poder fazer o que diz. Acho que o inverno sufoca a chama de sua vida. Mas ele sai em paz e vai se santificando com suas obras e seus sofrimentos. Conserva-lhe a força com a tua presença, ó meu Senhor. Eu peço que me submetas a todos os sofrimentos em troca deste dom para o teu discípulo. Mandando estas cartas pelo Tomá e ao Lázaro, eu te suplico que queiras dizer a ele e às irmãs que nos lembramos de sua bondade para conosco e que rezamos bastante ardentemente por eles. Todos trocam uns com os outros suas novas impressões. André se inclina para perguntar alguma coisa a Maria e fica admirado por ver lágrimas em seu rosto. Está chorando? Pergunta Por que está chorando? Mas como? Dizem muitos. Eu sei porque ela está chorando, diz Margesiano. Por que então? Porque João se lembrou da morte do Senhor. Ora, essa é a verdade. E como é que ele sabe se ele não estava mais aqui quando tu a predisseste? Porque de mim ela o ficou sabendo para o seu conforto. Ele, né? Está escrito ela aqui, mas é ele que falou João, né? Porque João se lembrou da morte do Senhor. Aí Jesus falou Por que de mim ele o ficou sabendo para o seu conforto. Então é ele. Então está errado aqui a tradução do livro, né? Hum, que conforto! Sim, conforto! A promessa de que não ficará esperando muito para ter o reino ele o merece porque vos superou na vontade e na obediência. Voltemos para casa, preparemos as respostas para entregá-las ao Tomai e tu, mais dizendo, ajuntarás a elas os teus livros. Ah, compreendo. Eu estava escrevendo para eles. Sim, vamos amanhã. Iremos amanhã ao tempo. E assim termina a visão do Pied.